E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra dizer que as lives, Discovery Live Baby, elas continuam, só que agora elas estão acontecendo na segunda temporada no canal Sistema de Animação, aqui do YouTube. O endereço eu vou botar aqui do lado. A ideia de fazer lá é pra gente poder chamar pessoas pro canal do Toicinho Batera, que é um canal do YouTube que a gente foca... que eu tô focando os filmes que eu fiz com o Guilherme Ledoux sobre o Toicinho Batera, outros vídeos que a gente fez. E ele é homenageado dessa temporada do Discovery Live Baby. Então, aqui nesse canal, eu convido todo mundo a também se inscrever no canal Sistema de Animação pra receber as notificações e conferirem as lives. Elas estão rolando na sexta-feira, às 21h. Toicinho Batera! Discovery Live Baby! Discovery Live Baby!